Como dito no início da reunião, os itens 4 e 5 serão deliberados conjuntamente, de forma que passo a pregoar os dois itens. São os processos 48.500.000.276.2017.30 e 48.500.000.279.2017.73, que tratam dos reajustes tarifários de 2017 da cooperativa energética COCAL, a COPERCOCAL, e da cooperativa regional Sul de Eletrificação Rural, a COCAL, ambos a vigorarem a partir de 30 de setembro de 2017. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Bem, senhores, eu vou ler somente um resumo. Os votos completos estão, obviamente, nos autos do processo, mas se trata também aqui de um reajuste bastante semelhante aos que a gente já deliberou nos itens de 1 a 3. A tabela 1 apresenta algumas informações sobre as duas permissionárias, então o número de aproximado de unidades consumidoras da COPERCOCAL é de 10 mil, da COCAL é de 8 mil, a receita anual é da ordem de 27 milhões para a COPERCOCAL, e da COCAL é de 21 milhões de reais ano, e o reajuste médio de 2016 da COPERCOCAL foi negativo, de 9,37%, e o da COCAL foi positivo de 17,76%. Esse seria o resumo do relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, aqui a gente trata do reajuste tarifário anual de 17, da COPERCOCAL, que vai vigorar a partir de 30 de setembro de 17, e do reajuste tarifário anual da COCEL, que também vigora a partir de 30 de setembro de 2017. A tabela 2 apresenta o índice de reajuste tarifário calculado para cada permissionário, com os respectivos efeitos para as classes de consumidores. No caso das permissionárias, em processo de revisão tarifária, periódica, a diferença entre os efeitos de alta tensão e de baixa tensão, especificamente para o resultado da... O que está errado, não é? Decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida, que é redefinida no momento da revisão tarifária, e que impactou mais intensamente consumidores de baixa tensão, no caso da COPERCOCAL, e de alta tensão, no caso da COCEL. Então, o valor médio das duas, ele é de 19,99% positivo. Esse valor é o limite legal para a gente fazer o reajuste, retirando aquele efeito da subvenção. Agora, no caso da alta tensão da COPERCOCAL, o aumento é de 16,13% e da baixa tensão de 24,96%. Na COCEL é o inverso. Da alta tensão, aumenta mais, 31,5%, e a baixa tensão aumenta menos, 16,13%. A tabela 3 detalha a participação dos pontos percentuais em cada um dos componentes financeiros. Então, a gente tem aqui os encargos setoriais e o valor da CDE como participação no índice de reajuste tarifário econômico, relativamente homogêneo entre eles. E transporte também. Então, o principal efeito que causa alguma alteração na parcela A é o valor da compra de energia, que é exatamente a forma como se opera a redução da subvenção, que ela é limitada ao efeito. Então, no caso da COCEL, como a parcela B teve uma redução mais expressiva do que a COPERCOCAL, o valor da redução da subvenção pode ser maior. Então, em relação ao valor da compra da energia, com base na Lei nº 13.360, cujo limite é de 20% por efeito médio, a COPERCOCAL teve uma variação de 58,56% na compra da energia e a COCEL foi maior de 138,87%, exatamente porque teve aquele efeito na parcela B diferenciado. Então, os custos da parcela B na participação da receita de 44,89% da COPERCOCAL e de 34,26% para a COCEL. Os gráficos de 1 a 4, a seguir, apresentam a participação de cada segmento do custo da composição da receita. Então, a gente vê aqui o custo da energia, o custo da transmissão, o custo da distribuição, os encargos sem tributos, e o gráfico contributo da COPERCOCAL, dá aqui o custo da distribuição, é 34,3%, o custo da energia, 42,3%, o custo da transmissão, 16%, e o restante aos encargos setoriais. Então, depois de já ter operado aqui dois movimentos de redução de subvenção, a gente já verifica que as relações entre custo de energia e distribuição ficam mais parecidas com aquelas que a gente verifica nas concessionárias. E aí, nos gráficos 3 e 4, a gente tem esses mesmos números para a COCEL. No caso da COCEL Contributos, o custo da distribuição é 28,4%, o custo da geração não está aparecendo aqui, mas a transmissão é 13,7%, os encargos setoriais 6%, os impostos 17,2%, e o custo da energia é a diferença. Os gráficos 5 e 6 apresentam a evolução na tarifa B1, residencial das permissionárias, no período de 12 a 17, sendo essa trajetória comparada com a tarifa fixada em 2012, a permissionária, e a tarifa reajustada pelo IPCA, a tarifa reajustada somente pelo IGP-M, e a tarifa da principal supridora. Então, a Cooper-Cocal ainda se situa num patamar de tarifa inferior à tarifa da CELESC, e bastante inferior ainda aos índices de IGP-M. já no caso da... é... aí o gráfico... peço desculpa aqui, o gráfico 4 e o gráfico 5 tratam da Cooper-Cocal, né? Não, aí o 5 é o da COCEL. Aí no caso da COCEL, ela já passa, né, a supridora CELESC de maneira significativa, e nesse último ano também ultrapassa os valores da... da... dos impactos tarifários, atingindo a tarifa alta, já bem alta, né, 550, já não é a tarifa ali da Cooper-Cocal. Em relação à CDE, que vai ser repassado pela CCE, pela CCE Asper Missionárias, em relação às competências de setembro de 2016 a agosto de 2017, são apresentadas na tabela 4 a seguir. O valor da Cooper-Cocal é 129.176 ao mês e o da COCEL é 236.079 reais ao mês. Então, diante do exposto que consta nos processos 48500-00-0276-2017, dígito 30, e 48500-00-0279-2017, dígito 73, voto pela emissão de resoluções homologatórias, conforme o minuto e anexos, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas, da Cooper-Cocal, que conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 19,99%, sendo de 16,3% em média para os consumidores conectados a alta tensão e de 24,96% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. E da COCEL, que conduz a um efeito médio tarifário a ser percebido pelos consumidores de 19,99%, sendo de 31,50% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,3% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Cooper-Cocal pela Supridora Celesc e da COCEL pela Supridora Celesc, e fixar os valores das cotas anuais da CDE e do Proinfo, e homologar o valor mensal da conta de recursos do CDE a ser repassado pela CCE, a Cooper-Cocal e a COCEL, de modo a custear os descontos retirados pela estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Vou proclamar o resultado separadamente para as duas, então, os itens que foram deliberados em conjunto. Então, a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooper-Cocal, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,99%, sendo de 16,13% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 24,96% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Serviu também fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Cooper-Cocal pelas supridoras Celesc e E-Flu, fixar os valores das cotas anuais da CDR e do Proinfa para a concessionária, para a permissionária, homologar o valor mensal de recurso da CDR, no valor, no caso da Cooper-Cocal, de R$ 129.176,86, a ser repassado pela CCEE à Cooper-Cocal, de modo a custear o desconto retirada da estrutura tarifária. Decidiu também, agora vou proclamar o resultado da Corcel. Então, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Corcel, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,99%, sendo de 31,50% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,13% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Corcel pela supridora Celesc. Fixar o valor das cotas anuais conta da CDE e do Proinfa para a Corcel. E também homologar o valor mensal de recurso da CDE no valor de R$ 236.079,87, a ser repassado pela CCE a Corcel de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. A CCE A CCE